Vamos falar sobre os vetos presidenciais com relação ao auxílio emergencial. Realmente, a negativa do Bolsonaro foi muito prejudicial para mais de 20 milhões de brasileiros que aguardam uma resposta no seu cadastro. A maioria estão em análise. Por quê? Deixaram uma situação ali pendurada aguardando a tramitação do projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado. E o Bolsonaro cortou. Esses profissionais são garçons, pescadores, motoristas de táxi, mototáxi e até outros motoristas de aplicativos. Bom, eles ficam de fora num artigo que incluía um rol de atividades que estão passando por dificuldades. Também houve um outro veto, que foi o veto daquela classificação de quem declarou renda acima de R$ 28 mil. Veja bem. O taxista tem um custo elevadíssimo. Às vezes ele trabalha com o terativo, ele recebe por dentro e tem que declarar tudo. E esse valor ultrapassou o limite. Alguns declaram na faixa de R$ 40 mil, mas tem que lembrar, o taxista tem direito a desconto de 40% dos rendimentos tributáveis. Então, se você declarou R$ 40 mil, deveria estar contando para esse efeito apenas R$ 26 mil. Mas você não tem a opção de recorrer nem no aplicativo, nem no site. Tentei de todas as formas. Pesquisei tudo que me mandaram fazer, inclusive desinstalar, instalar aplicativo, refazer o cadastro e a gente não conseguiu. A única alternativa seria a justiça e você entrar na defensoria contra lá, atacando essa decisão da Caixa e a gente negar o teu alceio, porque você tem direito a recorrer, explicar as razões do que foi. Você pega o corretor de imóveis que em 2018 teve uma boa receita e de repente em 2019 foi mais ou menos e em 2020 agora tudo parado, como é que faz? O taxista é a mesma coisa. Então, a gente precisa que a presidência da República, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, dê uma solução para esses trabalhadores. Esses vetos têm uma característica bem grande de procrastinatória. Ou seja, ele deu esse veto, agora o projeto volta para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional provavelmente irá derrubar. Agora, quando derrubar o veto, qual é o canal que nós vamos utilizar para fazer o recurso? Porque se ele negou para você porque você ganhava mais de R$ 28 mil, R$ 800 mil, como é que faz para recorrer? Então, esse é um outro ponto a ser observado. Um outro assunto que nós temos aqui em pauta é a questão do julgamento da ADI 5337. Ela foi proposta pelo Procurador-Geral da República em 2015 contra a lei que autorizou a transferência e a hereditariedade em todo o Brasil. Após isso, várias leis municipais foram editadas. Então, o pessoal me pergunta, dia 22 de maio agora para tudo, para a transferência? Se realmente houver julgamento, se não for adiado por algum motivo, houver pressão dos taxistas para que não haja julgamento, porque você entenda bem, quem está com uma transferência em curso, ela está parada por causa do recesso do Covid-19. E, de repente, sai um julgamento desse impedindo, vai interromper o seu processo no meio? Como é que vai ficar isso? Então, não seria legal julgar um processo de tanta relevância que envolve milhares de pessoas em todo o Brasil antes que termine esse período de isolamento, se as atividades voltem ao normal. Essa é a minha opinião. Uma outra questão aqui é um projeto de lei que trata do táxi intermunicipal. Acompanho o vídeo aí do colega, que desceu a maneira. Tem pontos negativos, sim. Por exemplo, essa multa de 5 mil, o FIS, ela é multiplicada por, acho que é 3,55, mas dá quase 18 mil reais. Então, ela é quase uma multa expropriatória. Tem muitos taxistas aí que o carro vale mais ou menos isso. Ou seja, o sujeito toma uma multa dessa, ele tem que vender o carro para pagar a multa e perde seu meio de trabalho. Então, acho que isso é uma bala de canhão para matar uma formiguinha. Se a multa de 3 mil reais já era alta, imagina essa de 18. Um outro aspecto que eu tenho que destacar nesse projeto aqui, é que parece que o espírito dele, o ânimos desse projeto, foi proteger a categoria de táxi. Então, aqui no artigo 3º, por exemplo, ele fala de dar prioridade às corridas para as cooperativas e associações. O que ele quer isso? Eu acho que o legislador não agiu contra o taxista, ele agiu contra o APA, contra a 99, essas outras empresas prestadoras de serviço que exploram o taxista. Mas, no afã de proteger, ele acabou direcionando somente a cooperativa e associações. Ou seja, hoje, se você tem um passageiro fixo, você fica prejudicado. Você vai ter de se associar, vai ter que ingressar numa cooperativa para atender. Eu acho que faltou ali assim, além destes taxistas credenciados e taxistas autônomos, só faltou essa palavra, talvez um novo projeto aí emendando isso aqui. Ah, lembrando, é Projeto de Lei 2.133, não é lei, tá? Isso ainda não está vigorando, vai passar pelas mãos do governador para saber se ele vai vetar ou se ele vai sancionar, ok? Então, assim, é preciso melhorar um pouco esse projeto para que contemple os motoristas autônomos que não são ligados a nenhuma cooperativa ou associação, até porque a gente hoje percebe que o taxista que está ganhando dinheiro é aquele cara que se preocupa em conquistar, manter e fidelizar clientes. O taxista que promove, desenvolve uma carteira através do WhatsApp, através do Facebook, do Instagram, que dá cartão de visita, atende o telefone, esse taxista, ele tem uma renda muito superior do que aquele taxista que ainda quer trabalhar nos moldes de antigamente, que ele só trabalha no ponto, que escolhe corrida, que eu só vou para longe, eu não vou, eu só vou para perto e tal. Isso aí, esse tempo acabou, entendeu? Hoje o taxista, ele tem que fazer a carteira dele de clientes, eu contatino o telefone que está segurando ele, é passageiro na rua, é aplicativo Taxi Rio com 40%. Então, assim, é um pool de matérias que a gente tem que ter. Com relação à distribuição das cestas básicas do governo do Estado, realmente a informação vem se confirmando, que a primeira fase é para o pessoal que está na situação de extrema pobreza, que é aquela faixa de renda de até R$ 178,00, e famílias com renda média de até meio salário mínimo, ou seja, os taxistas, os garçons, outros profissionais, eles entram na segunda fase. O problema hoje é, olha, a gente já iniciou no processo há mais de um mês, a gente quer pelo menos saber uma data, quando, pelo amor de Deus, vai chegar isso. Então, logo no início da semana, vão vir companheiros de outros municípios, da Comissão Estadual de Taxistas, que estão tocando esse projeto junto comigo, e nós vamos lá e queremos saber uma resposta do senhor governador ou do vice-governador Cláudio Castro, que foi quem tratou a questão do cadastro, que já está todo lá com ele, cerca de 13 mil taxistas, espero, então, essa informação é muito importante. Com relação aos casos de financiamento, o FAT, ele é operado pelo governo federal, mais uma vez aí, o pessoal que tem contato com o presidente Bolsonaro, fazer chegar até o Bolsonaro, que a gente precisa de uma suspensão, de sobrestar essas prestações agora, nesse período de Covid, que se possa refinanciar. Porque o Banco do Brasil, ele é apenas um operador. O FAT, ele poderia ser operado até pela agência dos Correios, sabe? Não é o Banco do Brasil que decide sobre o FAT, é o governo federal, que é um programa. Por isso que você tem juros tão baixos, você tem um incentivo para utilizar o FAT, mas também quando tem um problema desse, é mais difícil que o gerente do banco não consiga. A diretoria do banco não tem poder para mexer em prazos, taxas e formas. Eles só apenas operam o crédito. E com relação aos outros bancos, as outras financeiras, deixar um alerta, no dia 4 de maio, segunda-feira passada, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou que os advogados possam impetrar ações, distribuir ações através de e-mail eletrônico. Então, eu já atendi essa semana alguns taxistas que já estão sendo processados pelos bancos. É o primeiro passo. O banco te aciona, a Justiça manda citar você, você se apresenta na audiência e dali você tem 5 dias para pagar seu carro sob pena de busca e apreensão. Eles pedem a reintegração, a tomada da posse do bem para tentar quitar a dívida. Ah, André, tem saída? Tem, tem saída sim. Lembrando que esses processos, é muito importante que haja boa fé. Não é porque está tudo fechado, não é porque o taxista está sofrendo com isso, que ele vai conseguir simplesmente deixar de pagar as contas. Então, tem muito anúncio aí, prometendo muitos e fundos, reduz a sua prestação, você vai rodar sem pagar, isso tudo é mentira. Procure um advogado, procure a sua cooperativa, a sua associação. Se precisar, aqui na Motab, a gente está aqui para te atender, para te orientar no que for preciso, no que você vai ter de fazer, nos passos que terão que ser feitos. Vou me reunir com o pessoal do Jurídico na semana, estou devendo esse vídeo para vocês, mais explicadinho, quais são os caminhos para o taxista que não está conseguindo pagar a prestação do veículo. Eu sou André Oliveira, presidente da Motab, Associação de Assistência aos Motoristas de Táxi do Brasil, falo aqui do Rio de Janeiro. Hoje foi dia internacional da família, espero que todos vocês estejam bem, mandem um abraço aí para toda a família taxista e a família dos meus amigos. Um abraço, muita paz, tchau, tchau.